Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer esse delicioso bolo de chocolate é uma receita super fácil e rápido de fazer então vamos começar aqui na tigela vou adicionar a farinha de trigo e o cacau em pó mas você pode usar o chocolate em pó e o fermento em pó agora vou adicionar o açúcar uma pitada de sal vou adicionar também um sachê de açúcar de baunilha aí você pode usar a essência vou misturar muito bem vou adicionar o leite os ovos a manteiga derretida ou margarina e uma colher de chá de suco de limão lembrando pessoal que toda a quantidade dos ingredientes eu deixo aí na descrição do vídeo agora é só misturar tudo muito bem e a massa do bolo já vai estar pronta vou assar nessa forma ela mede 40 por 25 e 2 centímetros eu untei com manteiga e farinha de trigo vou dar uma batida para sair o ar vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 25 minutos agora vou preparar o recheio do bolo aqui na panela eu vou adicionar 150 gramas de leite condensado 3 colheres de sopa de cacau em pó ou 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau vou misturar muito bem vou adicionar 250 ml de leite vou adicionar também 200 gramas de creme de leite agora vou levar ao fogo para cozinhar começou a ferver você deixe cozinhar em fogo médio para baixo cerca de 6 a 7 minutos olha aí pessoal o ponto que tem que deixar é esse agora eu vou adicionar 250 gramas de chocolate ao leite vou passar para essa tigela o chocolate ao leite que eu estou usando é esse agora eu vou bater com o mix para esse creme ficar ainda mais cremoso vou cobrir com plástico filme encostando no creme vou deixar esfriar dentro da geladeira olha aí pessoal massa assada agora eu vou deixar esfriar para poder montar esse delicioso bolo aqui está o creme aqui está a massa eu coloquei esse plástico filme para não ressecar eu vou montar esse bolo aqui nessa caixa de leite eu poderia montar aqui nessa forma mas eu sei que muita gente não tem essa forma eu decidi montar aqui nessa caixa essa parte de cima vai ser o meu molde para cortar a massa olha aí gente olha aí gente maravilhosa pego a massa coloco aqui na caixa vou regar essa massa com leite evaporado mas você pode regar com calda de sua preferência pode deixar bem molhadinha mesmo essa massa gente sem pena venho com o recheio e coloco aqui em cima venho com outro pedaço de massa e coloco aqui em cima então a a a a a a a a a Se inscreva. Vou passar o plástico filme. Agora eu vou deixar lá na geladeira por 2 horas. Olha aí gente, agora eu vou tirar da caixa. Agora é só puxar. Vou cortar aqui para ficar mais fácil para sair. Vou colocar aqui em cima dessa grade. Olha isso gente, que maravilha! Agora eu vou fazer uma ganache para colocar aqui por cima. Eu vou misturar o creme de leite com chocolate. E a manteiga. Vou levar ao microondas para derreter. Deixei lá no microondas por 40 segundos. Se precisar de mais eu levo de volta. Olha aí pessoal! Vou passar para esse recipiente. O chocolate que eu usei para fazer essa ganache foi esse. Mas você pode usar o chocolate de sua preferência. Venho com o bolo e vou jogar a ganache por cima. Agora eu vou cortar um pedaço aqui da ponta para dar acabamento. E para finalizar aqui por cima eu vou colocar pistache triturado. Mas você pode fazer a decoração que você quiser. E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse bolo fica extremamente delicioso. E aí E aí E aí E aí E aí Esse bolo é maravilhoso. Tchau pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!